Eu ainda procuro por ela. Você busca em cada rosto o seu desaparecido. Melhor do que a ausência realmente é viver o luto. A dor de quem perdeu é só daquela pessoa. Eu nunca tinha parado para olhar um cartaz de desaparecido. O desaparecimento é um fenômeno que pode atingir a qualquer um de nós. A pessoa está em algum lugar, viva ou morta. O Estado é que não localizou. A primeira vez que ela fugiu de casa foi em abril do ano passado. Aí ficou cinco dias fora de casa. Aí eu coloquei, vim aqui, abri o boleto de ocorrência e espalhei a foto dela em tudo quanto é canto. Numa quarta-feira ela apareceu. Falando que ela não estava desaparecida nada, que eu fiz um escândalo. Que ela estava na casa da amiga. Agora, no dia 25 de janeiro, ela saiu e foi para cá dessas amigas. Mas eu estava sempre tendo um contato com ela. Quando a menina me mandava mensagem, falava, ela está aqui. Eu ia lá sempre. Mas agora, do carnaval para cá, da segunda-feira de carnaval, eu perdi o contato com ela total. Você sabe o nome dessas amigas, né? Qual é o nome dessas amigas? Eu não sei o nome de Bia. Só não sei sobre o nome. Tá, não tem problema. Você é um tipo de coisa. A chave está nas amigas. É o tipo físico dela. Normal, magro. Agora ela está magra. O cabelo... O cabelo dela é cacheadinho, aqui assim. Castanho, preto. Castanho. Não, quando o meu cabelo é assim. Quando ela saiu de casa, ela falou que eu não dava liberdade a ela. Que eu prendia muito, que eu era muito chata. Que eu não deixava ela fazer nada. E isso é o que ela falava. E eu acho que também é problema afrontar. Porque não é possível. O menino não vai viver assim na rua. Eu vejo isso aqui em todas as classes sociais. Um grande problema que afeta os adolescentes, quando eles não estão envolvidos em situações criminosas, que isso independente de qualquer da classe social, isso afeta toda a classe social, são as redes sociais. O que nós vemos aqui é que a mãe entra aqui desesperada para comunicar o desaparecimento da sua filha. Que muitas das vezes é até uma fuga voluntária do lar. Mas essa mãe, ela vem relatar uma adolescente. E no curso da investigação, a gente descobre uma outra adolescente. Elas muitas das vezes têm inúmeras páginas sociais que as mães sequer sabiam que existiam para manter os seus contatos. A família não tem ciência da vida virtual daquela adolescente. A última vez que eu vi o meu filho foi no dia 15 de fevereiro de 2019. No dia que o Lucas desapareceu, teve toque de recolher. No dia 15. As pessoas só podiam estar andando na rua até 10 horas da noite. E o Lucas foi mais tarde e saiu para poder ver a namorada. E voltou de lá mais tarde. Ele saiu de lá, se despediu dela, ela foi até a porta da casa, ficou olhando. Quando ele seguiu o reto, quando ele fez o contorno, ela entrou para dentro e não viu mais ele. Quando deu meio dia que eu liguei e ele não conseguiu falar com ele. Ali eu já senti que tinha algo de errado. Porque eu olhei no meu telefone, não tinha uma mensagem, não tinha uma ligação perdida, uma chamada perdida. E ele nunca fez isso. Ele não estava trabalhando, porque eu precisava da ajuda dele para poder estar tomando conta da bebê. Então, entre trabalhar fora para ganhar o dinheiro dele e me ajudar em casa com a menina, ele optou por me ajudar. Porque assim, eu trabalhando, tinha renda para dentro de casa. Hoje em dia eu não sou nada. Hoje em dia eu não consigo fazer nada. Eu não foco em nada. O desaparecimento no Brasil, no Rio de Janeiro, a sua realidade não está atrelada à questão criminosa. Os desaparecidos que são vítimas de crime, vítimas de sequestro, vítimas de homicídio e ocultação de cadáver, ainda é uma realidade menor nesse fenômeno desaparecimento. Você tem as meninas pequenininhas, que a grande maioria são vítimas de crimes sexuais, e aí seus que depois são mortos, e aí a investigação é uma investigação de crime, propriamente dito. Você tem a questão dos adolescentes, em especial meninas, que saem, essa fuga do lar, por problemas vivenciados dentro de casa, conflitos familiares. Às vezes esse conflito esbarra numa situação criminosa, situações de maus tratos, situações de abusos, estupros cometidos por familiares. Uma grande massa dos desaparecidos adultos, que são as questões das fragilidades mentais. A realidade do desaparecimento hoje em dia, que a meu ver, são os mais doloridos, que são as pessoas que têm alguma fragilidade mental, sejam elas quais forem, autismo, esquizofrenia, demência, Alzheimer, são as pessoas que saem de casa e não conseguem sequer dar a sua identificação, não conseguem retornar ao celular e ficam vagando. Somente em 2017, mais de 82 mil pessoas desapareceram no país. Uma média de 226 por dia. Esse número não representa a realidade, porque muitas vezes o boletim de ocorrência não é registrado. Sem dados precisos, fica difícil dimensionar o problema e criar políticas públicas. O desaparecimento, ele se tornou consequência de uma realidade social do qual estamos vivendo atualmente. Envolve, muitas das vezes, questões de cunho pessoal. Então, a abordagem já é diferente. Você está me entendendo? Isso é um fator também que muitas pessoas não procuram. Com certeza, Raquel. Eu não posso te falar que um desaparecimento, para ser investigado, o policial precisa investigar, verificar razões, assim, questões íntimas, a vida pessoal, a intimidade da pessoa acaba sendo exposta. O meu irmão era envolvido com o tráfico. Parece que ele estava saindo de uma tração e indo para outra. Ele desapareceu. Aí, no dia seguinte, a gente começou as buscas e ia a várias delegacias. E a cada lugar que a gente ia, mandava a gente ir para outro lugar. A gente queria encontrá-lo, pelo menos o corpo. A gente já tinha essa certeza mesmo, que a gente sabia que ele estava ameaçado. Busquei a defensoria, por quê? Porque eu queria ter um registro do desaparecimento. Eu queria ser ouvida e ninguém, não conseguia fazer nenhum registro. Então, por isso que eu procurei a defensoria pública. Eu achei que, por ele ser envolvido, foi mais difícil para a gente conseguir. Assim, a gente não tinha voz, né? Tudo bom? Tudo bem. E aí, Dias? Oi. Olá, tudo bem? Senta aí, que eu estou terminando aqui. Essas pessoas, os familiares, eles têm dificuldade com liberação de benefício previdenciário, de administração dos bens deixados, escola para os filhos da pessoa desaparecida, que aí precisa resolver a guarda. E a pessoa fica, o familiar fica paralisado, porque fica aguardando o aparecimento, o retorno dessa pessoa desaparecida e, ao mesmo tempo, tendo que resolver coisas que vão influenciar na vida da família em geral. É muito difícil. Quando a pessoa tem um ente desaparecido e busca a delegacia para fazer a ocorrência do desaparecimento e não é atendido, é uma grave violação de direito humano. Primeiro, porque não precisa aguardar as 72 horas, como normalmente se diz por aí. É muito importante, inclusive, que o desaparecimento seja notificado logo nas primeiras 24 horas, principalmente quando é criança, para que ela não vá muito longe do último local onde ela se sabia que ela estava. Não existe prazo mínimo para fazer o registro de desaparecimento. O registro deve ser feito imediatamente. É um direito do familiar de entrar numa unidade policial, seja ela de qualquer estado da federação, nunca existiu, seja ela de qualquer estado, e falar para o policial que ela quer fazer o registro de desaparecimento. Ellen Souto trabalha com desaparecimento de pessoas desde 2010. Há cinco anos, ela comanda as investigações da única Delegacia de Descoberta de Paradeiros do município do Rio, a DDPA. Delegacias especializadas como essa só existem cinco no país. No último ano, eles conseguiram solucionar 80% dos casos. É uma situação delicada, que precisa de um trato diferenciado em relação a outras situações que chegam à unidade e que o assunto seja tratado de acordo com o perfil do desaparecimento. Nós temos um núcleo específico para reconhecimento de cadáveres que faz essa busca ativa de possíveis corpos não identificados que venham a ser desaparecidas. Nós temos um núcleo de envelhecimento, e nós temos hoje um núcleo de comunicação que tem justamente essa visão de não atuar ativamente, mas atuar preventivamente. Alô, boa tarde. Eu falo com a senhora Maria das Graças. Quem fala aqui é a inspetora da Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Você poderia dar um recado para ela, para pedir para ela comparecer à delegacia, para assinar uma autorização de divulgação de dados e imagens? Eu, policial civil, estou me conectando, me ligando diretamente com as pessoas que estão também na ponta, atendendo e se relacionando com essas pessoas que são desaparecidas já formalmente. Eu tenho contato com as UPAs e com os abrigos, com as principais, que a gente chama de central de recepção. São pessoas que estão em vulnerabilidade, o morador de rua que está ali. Um grande gargalo nessa situação de encontrar a pessoa desaparecida é, sem dúvida, a falta de comunicação entre as instituições que fazem parte, tanto das buscas da pessoa desaparecida, quanto das instituições pertencentes à saúde, quanto as pertencentes à segurança. Não basta apenas a comunicação entre elas, mas um sistema verdadeiramente integrado em que as informações, que a passagem de informações se dê diariamente. No Rio de Janeiro tem 500 desaparecidos por mês, isso é um número bastante expressivo. A gente tem um índice muito alto na Baixada Fluminense, a gente tem situações atípicas na questão do desaparecimento e a coordenadoria serve para juntar todas as informações que a gente precisa para estabelecer um fluxo de ações do Estado. A gente precisa trabalhar dentro de um contexto de direitos humanos mesmo, de capacitação da polícia, de investigação, de protocolos, de conscientização da população no sentido de olhar, quando vê uma foto de uma criança desaparecida, tirar a cara do celular e começar a olhar no seu lado. Lília, você trouxe o BO de ocorrência do Lucas. O que eu fiz? Simplesmente sumiu, como se ele tivesse sido tragado pela terra. Eu não sei o que é comer, eu não sei o que é dormir. Eu sei, Lília. Eu queria tanto saber para o meu filho. Qualquer coisa, ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Eu sei o que é isso, porque 15 anos, ninguém sabe nada de Priscila. Você perguntam para mim se meu filho foi drogado, se meu filho é drogado, se meu filho foi embora com alguma mulher, se meu filho... E meu filho não é disso. Hoje você é o Lucas. Então, assim, a gente, eu falo que, infelizmente, mãe desaparecida não tem nem o direito de ficar doente. E muito menos de morrer. Porque a gente que é a voz deles, né? Eu vivo essa dor todo dia, ela é igual. Priscila desapareceu no dia 9 de janeiro de 2004, saindo do almoço. Você vai esperando, você vai criando aquela expectativa, vai aparecer, vai voltar, não deve estar em algum lugar. E aí vai chegando mais à noite. E aí você tem vontade de acabar com o mundo, jogar o relógio, parar o tempo. Hoje está resolvido que eu tenho que me cuidar. Está resolvido que eu tenho que gritar. Está resolvido que eu não posso parar, porque eu sou a Priscila. Eu também não sei como eu consigo viver 15 anos assim, mas a gente consegue, tá bom? Eu não vou te mentir, eu luto mesmo. Hoje é que a gente tem muita coisa que partiu da minha luta. Isso é que me machuca às vezes, sabe? Assim, da sociedade civil no entender que ela é o motor. Ela é o motor de mudança, de querer as coisas acontecerem. O desaparecido, ele precisa do jornalista, do comunicador. Nunca, ninguém teve uma aula sobre desaparecido numa graduação de comunicação. O médico que vai assinar uma certidão de óbito, ele nunca escutou falar que isso era fundamental para o desaparecido. Eu descobri que se eu morrer em São Paulo e forem roubada a minha bolsa, eu vou ser enterrada como indigente lá. Porque cada polícia não se fala entre eles. Qual é a realidade hoje em dia? São realidades distintas. Cada um com seus bancos de dados que não se comunicam, os desaparecidos circulando, os desaparecidos vivos em outros estados, que você não consegue se chegar ao familiar, os desaparecidos mortos em outros estados que serão sempre não identificados, enterrados como não identificados, enterrados como não reclamados em outros estados. É um país de dimensões continentais. A gente tem uma estrutura federativa. A estrutura federativa, o responsável pela identificação, é estadual. E aí, cada estado tem dificuldade de conversar com outro estado. Eu acho que é o momento de o Brasil repensar essa política de identificação, estabelecer um padrão mínimo de biometria, de qualidade biométrica, e trabalhar com um pacto entre os estados para que uns consultem a biometria dos outros. A minha digital fala por mim. Porque se eu estiver identificada no estado onde eu moro, ou num país onde eu moro, quando a gente tiver a identificação toda integrada, eles vão tirar a minha digital, vão descobrir quem eu sou, vão fazer contato com a minha família e vão avisar. Olha, a Raquel está doente em tal lugar, inconsciente, e vão tomar as providências. O PLID é Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos. Quer dizer, esse programa que foi criado aqui no Rio de Janeiro virou um programa nacional, virou um sistema nacional. Vários outros estados observaram o que nós observamos em 2010 aqui no Rio de Janeiro, que a questão do desaparecimento era extremamente mal cuidada, exatamente por ser uma questão tratada no âmbito policial exclusivamente. Existem outros ministérios públicos utilizando a mesma software e a mesma base de dados. Isso é o que dá potencial para o cruzamento de informações e toda essa coisa. Ele faz esse cruzamento que é, basicamente, cruzar dois universos. Nós temos um universo aqui de pessoas declaradas como desaparecidas e um outro grande universo aqui de pessoas localizadas. Então, por exemplo, essas quatro pessoas aqui, eu estou aplicando um filtro, são pessoas que foram localizadas em alguma unidade de acolhimento. E aí o trabalho do sistema é exatamente tentar verificar entre as pessoas localizadas e as pessoas declaradas como desaparecidas se há coincidências. Custei a crer que, de fato, as coisas aconteciam da forma que eles me passaram. Na prática, a pessoa estava sendo procurada, o Estado desaparecia com essa pessoa de novo, porque a pessoa desaparecia, aparecia para o Estado, sendo identificada, o Estado falhava nessa busca de verificar os registros e de procurar as famílias e enterrava como indigente, o que é uma forma de desaparecer com essa pessoa novamente. A gente conseguiu identificar essa falha através do trabalho do PLEAD, que é o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos. Fizeram esse recorte de pessoas desaparecidas que já a família estava procurando e que estavam sendo enterradas como indigentes. Ao longo do ano passado, o PLEAD fez essa comunicação a aproximadamente 150 pessoas, 150 famílias, em um ano. O meu pai faleceu, ele estava preso e não foi comunicado à família o falecimento dele nem o sepultamento. Sem notícias, ao mesmo tempo que Solange procurava pelo pai no presídio, ele falecia num hospital de custódia do Estado. Para a família, ele era um desaparecido. Para o Estado, um indigente. Quanto tempo isso demorou sem que vocês soubessem onde o seu pai estava? Vocês procurando informações sem conseguir? É, praticamente três meses, né? Que foi o mês de maio, que foi o presídio onde ele estava, a gente já não encontrou mais. Maio, junho e julho, né? Que a gente procurou ele. Em agosto, nós tivemos a informação que ele havia falecido. Então, quer dizer, dois meses procurando meu pai sem encontrar meu pai vivo, né? E quando encontramos meu pai falecido e já enterrado, né? Olha que tristeza, né? Se pelo menos a gente tivesse tido essa demora, mas encontrado ele vivo, né? Seria uma alegria para a família, né? Em algum momento vocês chegaram a ser informados que o seu pai estava doente, que precisava ir para o hospital? Ah, em momento nenhum. Esses documentos você vem guardando para quê? Para poder, junto à justiça, né? É assim, que o meu familiar, os meus irmãos, unidos, pediu que eu, em nome deles, entrasse com uma ação indenizatória contra o Estado, né? Pelo que aconteceu com meu pai. A situação mais complicada até hoje é a situação do familiar que ainda está procurando e que nós não chegamos a nenhuma informação. Porque são falhas que, de fato, não deveriam acontecer, né? Então, esse processo de explicar para as pessoas o porquê que o Estado não foi eficiente o suficiente para finalizar com aquele sofrimento antes, ele é um processo difícil. O que é isso? O que é isso? O que é isso?